Ó, no exismo antigo, já dá por dois? Sim, bom dia. Ó, é como você. Não, é como você. É como você. Mas não dá azar o marido, a noiva, ontem do casamento. É, não dá azar. É. Não, o que dá azar, é a mulher, é outro homem antes do casamento. É. Não, o que dá azar.